Olá, pessoal! Hoje nós vamos para a nossa primeira aula da disciplina de língua portuguesa, certo? Nós daremos continuidade às sílabas. A gente deu a introdução e agora a gente vai dar sequência. Então, garotada, preste bastante atenção, hein? De início, vocês vão ver um vídeo muito legal, tá? Uma musiquinha muito top que vocês vão gostar. Assistam em um vídeo rapidinho, prestem atenção. Alô, alô, meninada! Tudo bem? Eu vou bem. Este é o grande circo da Arca de Moé. Quer ver a foca? Fica feliz. É pôr uma bola no seu nariz. Quer ver a foca? Bater pauninha. É taranela, uma sarguinha. Quer ver a foca? Comprar uma briga. É espetáculo lá na barriga. Lá vai a foca. Toda arrumada. Dança no circo. Pra garotada. Lá vai a foca. Subindo a escada. Depois descendo. Desengonçada. Quanto trabalha. A coitadinha. Pra garantir sua sarguinha. O título dessa música é A Foca. Tá vendo ela bonitinha ali? Aquilo ali é uma foca. Então vamos lá. Quer ver a foca ficar feliz? É pôr uma bola no seu nariz. Quer ver a foca bater palminhas? É dar a ela uma sardinha. Quer ver a foca comprar uma briga? É espetá-la bem na barriga. Lá vai a foca. Toda arrumada. Dançar no circo pra garotada. Não é ela aqui. Lá vai a foca. Subindo a escada. Depois descendo. Desengonçada. Quanto trabalha a coitadinha. Pra garantir sua sardinha. Então essa musiquinha aqui é de Vinícius de Moraes. Foi ele que compôs essa musiquinha pra vocês. Então. Vocês se prestaram atenção, né? Esquecer de falar isso. Olha, é pra vocês prestarem atenção em tudo que eu tô falando, hein? Só de olho. Então. Essa música aqui é de Vinícius de Moraes. Vamos lá que agora nós vamos fazer algumas perguntinhas dessa música. No início que eu tava lendo a música, eu falei pra vocês o título. Não foi? Então. Qual é o título dessa música que a gente viu? Oh, muito bem. Vocês prestaram atenção? A foca. Próxima pergunta. O que deixa a foca feliz? Isso tava na música. Vamos soltar lá? Quer ver a foca ficar feliz? É pôr uma bola no seu nariz. Então o que deixa a foca feliz? Oh, muito bem. Pôr uma bola em seu nariz. Próxima pergunta. A foca trabalha pra garantir o quê? Por que a foca trabalha tanto, coitadinha? Oh, vamos voltar lá. Quanto trabalha, coitadinha, pra garantir sua sardinha? Então a foca trabalha um monte. Por quê? Muito bem. Pra garantir a sua sardinha. Última pergunta. Qual é a primeira sílaba da palavra foca? Prestem bastante atenção. Eis aqui a palavra foca. Qual é a primeira sílaba dela? Oh, muito bem. Fó. F e O. Então é isso aí que nós vamos estar vendo hoje. A família do fá, fé, fi, fo, fu. Esse é o conjunto de sílabas que nós estaremos dando uma olhada hoje. Lá no texto, nós temos essas três palavras, ó, que dá pra gente observar bastante. Na palavra foca, nós temos o F e O. Na palavra ficar, nós temos o F e I. E na palavra feliz, nós temos o F e E. Que são as primeiras sílabas, tá vendo? Todas da família do fá, fé, fi, fo, fu. Certo? Então agora a gente vai ver sílaba por sílaba. Pra vocês prestarem bastante atenção, ficarem bem ligados. Na família do fá, fé, fi, fo, fu. Beleza? Então, a primeira sílaba que a gente vai ver é o... O F, A. Que é o casamento da consoante F e da vogal A. Que fez aqui, ó. A gente pode observar. Presta uma instrução aqui, rapidinho. A faca, que pelo amor de Jesus, vocês não peguem porque corta, arranca o tampo do dedo. Tá? Então, aqui está a palavra faca. Corta, tá? Dói. Na palavra faca, a primeira sílaba, nós temos o Fá. A sílaba Fá. Ela é a primeira sílaba do conjunto da família do Faf e Fofu. Agora, depois do Fá, nós vemos o... O Fé de Feliz. Quando nós estamos fazendo aniversário, todo mundo fala com Feliz Aniversário. E também, às vezes, as pessoas me perguntam, E aí, como é que você está? E você fala assim, estou muito feliz. Não é assim? Então, aqui está a palavra Feliz. Então, assim como a gente viu o Fá, Feliz, também a mesma coisa. É uma consoante F, tá vendo? E a vogal E. Lembra que a gente fala A, E, I, U? Então, vai ser a mesma coisa. Fá, Fé, Fí, Fofu. Acabou. Sem segredo. Então, aqui em Feliz, a primeira sílaba que a gente pode observar é o Fé. Acabou. Olha que coisa fofinha, comemorando o aniversário em Bagalhinho. Logo depois, ela destrói o bolo todo. Enfim. Agora, vamos para a próxima sílaba. É o Fí. Como exemplo, existem outras coisas com Fí. Mas, um exemplo é o Fita. Aquela fita que nossa mãe usa para dar aquele laço no presente de aniversário com nosso amigo e bota na nossa cabeça, alguma coisa do tipo. Existem fitas para todos os gostos. Então, fita, esse daqui, por exemplo, é aquele de botar no cabelo, tá? Das menininhas, mocinhas, para ficar bem delicada. E essa fita aqui é aquela de botar no presente. Acabou. Então, Fita. Olha bastante esse nome. Fita. Olha aqui o FI. Esse aqui não tem balzinho, esse aqui? Então, esse também aqui faz parte da família do Fá, Fé, Fí, Fó, Fú. Então, esse aqui é o Fí. Primeiro vem o Fá, depois o Fé, agora vem o Fí. Então, aqui, ó, FI é o Fita. Pronto. Próxima, agora. Vai vir o Fó, o Fó. Que a gente observou na foca. Como eu mostrei para vocês, o nome foca. E a primeira sílaba é o Fó. Não é isso? Então, Fá, Fé, Fí, Fó. Agora vem o quê? Muito bem, como vocês são espertos. O Fú. Ó. O Fú. Que a gente encontra na fumaça. Olha bastante esse carro aqui, como está sendo fumaça. Aquela fumaça que às vezes fede até, né? Então, olha a fumacinha. E eis aqui o nome Fú. Fumaça. Então, fumaça começa com Fú, que é a sílaba Fú, que é a última sílaba da família do Fá, Fé, Fí, Fó, Fú. É a consoante F com a vogal U. Belezinha? Então, fumaça. Então, hoje nós vimos a família do Fá, Fé, Fí, Fó, Fú. Gostaria bastante disso também. Com essas sílabas aqui, nós podemos formar várias palavras. E nós podemos encontrar elas em várias palavras. Às vezes a gente encontra essa sílaba no início da palavra. Às vezes a gente encontra essa sílaba no meio da palavra. E às vezes a gente encontra essa sílaba no final da palavra. Então, fiquem bastante ligados. Quando você vê uma palavrinha e você vê o F com uma vogalzinha junto, você fala Ha, ha, eis você, sílaba? Você é da família do Fá, Fé, Fó, Fú? Ha. Então, fiquem bastante atentos. Agora vamos para a nossa atividadezinha do dia, tá bom? Bem relax. Vocês vão tirar de letra. Então, prestem atenção. Observe as figuras e complete as palavras com Fá, Fé, Fí, Fó, Fú. Aqui nós temos o Fogô. Então, olha o foguinho. Aqui nós temos o Ferro. Aqui nós temos a Fada. E aqui nós temos o maravilhoso, delicioso Bife. Ó, Bife. Então, vamos lá. Vamos comentar. Vamos completar as palavras com a família do Fá, Fé, Fí, Fó, Fú. Então, aqui em Fogo. Aqui nós temos o Gol. Quando a gente fala Fogo, qual é a primeira sílaba do Fogo? Qual? Não ouvir direito. Ah, Fogo. Começa com Fô, que é o F e o O. F, O. O, Fogo. Ó, tá vendo? Então, olha, na palavra Fogo nós também encontramos o conjunto dessas sílabas. Tá vendo? No Ferro, que a nossa mãe usa para passar roupa. Para ficar todo mundo bonitinho. No Ferro, nós encontramos também, será essa sílaba da Fá, Fé, Fí, Fó, Fú? Ferro começa com o quê? Ferro. Então, quando a gente fala Ferro, qual é a primeira sílaba? Ah, muito bem. O F é. Também é do conjunto. Ó, esse aqui tá igualzinho a esse aqui, tá vendo? Hum, sabedinhos vocês. E a nossa Fofafada? Quando a gente fala Fá, Dá, escutem bastante. Vocês precisam escutar a palavra, o som da palavra. Então, Fá, Dá. Então, a primeira sílaba da palavra Fá, Dá, É. Muito bem. O Fá. Ó, esse aqui, igualzinho a esse, tá vendo? O F e o A. Tá? E quando a gente fala Bife, Bife, vocês acham que na palavra Bife, nós também podemos encontrar alguma dessas sílabas do Fá, Fé, Fí, Fó, Fú? Olha só, nós podemos, porque eu falei que essas sílabas podem estar no início, no meio ou no final das palavras. Então, nesse caso de Bife, nós encontramos no final o F e o E, Bife. O Bife, ou Bife, ou Bife, como a gente fala rápido. Mas é com a vogal E. Então, Bife. Então, o F e o E. Tá vendo? Então, na palavra Bife, a gente tá aqui no final. Quando a gente fala Bife, o que acontece? O som da palavra, a gente precisa aprender a escutar o som da palavra. Por exemplo, a gente falou Fá, Dá. Então, a gente nota que tem um A aí, não é? Então, quando a gente fala Bife, o A aí. E o FI, não era pra ser F, F, I? Não, às vezes o E tem som de I. Então, a gente precisa ver as palavras. Por exemplo, no final da palavra, a sílaba, quando tem assim, vamos supor, o F e E, nesse caso. O F é consoante e o E é vogal. Então, o vogal, normalmente, quando é no final assim, quando é I, ele fica com o som de I. Então, se escreve E. Mas, por ele estar no final da palavra, ele fica com o som de I. Então, fiquem bastante ligados nisso aí. A gente escreve Bife e fala Bife. Entenderam? Qualquer coisa você me pergunta depois. Então, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Hoje nós vimos a família do Fafafi Fofu. Fiquem ligados nas nossas atividades que nós estamos postando lá direitinho, que vão ajudar bastante vocês. Aqui são algumas referências. O vídeo que eu peguei foi do YouTube. Eu usei também esse site nas atividades do Na Escola A Gente Aprende. É um blog que tem, tem algumas diquinhas lá legais. E as imagens todas do Google Imagens. Então, eu fiz tudo baseando por esse livro que eu gostei muito e utilizo muito, que é o Gosto Mais de Língua Portuguesa Primeiro Ano. Então, até a próxima aula. E a gente se vê em breve. Beijão pra todo mundo. Tchau!